É, rapaziada, era um tabu enorme, né? O Palmeiras não vencia o Coxa lá no Couto Pereira desde 97, ou seja, há mais de 25 anos sem conseguir ganhar no estádio dos caras, porque é um time muito forte dentro de casa, que tem uma torcida hostil e estava invicto no Campeonato Brasileiro, né, ainda, dentro de casa. Estava invicto, porque esse Palmeiras conseguiu vencer e nós já tivemos bons Palmeiras nesse intervalo de tempo, né, nessa mais de duas décadas aí. Lembro daquele Palmeiras de 2008, que foi campeão paulista, estava jogando bem com o Luxemburgo, era um ótimo elenco, sofreu pra caramba, fizemos um jogo muito ruim lá dentro, tomamos um pau dos caras, já tomamos 6x0, já, enfim, é muito difícil jogar lá. Mas todos esses bons Palmeiras não são ótimos como esse do Abel, né? Inclusive, desde o início do trabalho do Abel, esse é o pico, é o momento mais alto, é o melhor desempenho, é o melhor Palmeiras que a gente está assistindo, é a melhor versão de um Palmeiras do Abel. E ainda eu acho que tem espaço pra evolução, porque a cada jogo esse time mostra mais maturidade. Então, se tinha um time pra conseguir ir lá e quebrar esse tabu, era esse Palmeiras, cara. Até porque, se você pensar, né, trazendo a filosofia do Abel, esse lance do todos somos um, quando um todos somos um de verdade e funcionamos coletivamente, esse Palmeiras é muito difícil de ser batido. Inclusive, perde dois dos principais jogadores da América e outros assumem o protagonismo no lugar deles. Eu não estou dizendo que o Veiga e o Gomes não são importantes, claro que são. Só que o Scarpa pegou o protagonismo do meio campo pra si e há pelo menos aí, sei lá, quatro jogos, vencendo talvez o principal jogador do Palmeiras. Participando ativamente, quando não está fazendo gol, está dando assistência ou está dando passe-chave. Está ali aparecendo, carimbando bola toda hora. E o Murilo... Estou dizendo o Murilo, né, porque a gente imaginava sempre o Luan sendo titular ao lado do Gomes. Tudo bem que o Murilo vinha sendo titular na ausência do Luan, mas eu acho que o azarão, o cara que corre por fora nesse caso, é o Murilo. E ele também cresceu demais, né, primeiro substituindo o Luan e agora substituindo o Gomes. Tanto que o Palmeiras venceu aí os últimos jogos sem a gente sentir falta desses caras que são importantíssimos, né. Então, é isso. Esse é o nível de performance que esse time está atingindo, né. E a gente foi a campo com basicamente a mesma escalação, se não exatamente a mesma que a gente pegou o Botafogo. Acho que foi a mesma, né. A gente tinha o Verão também ali no ataque, que há um tempo atrás a gente perguntava, né. Será que o Verão ganhou de fato a vaga? Ganhou. E agora quando o Veiga voltar, vai ser difícil para o Abel pensar em encaixar o Veiga de novo nesse elenco. Ele vai ter que mexer aí algumas peças, porque todo mundo ali da frente está bem demais, né. A gente criticava o desempenho do ataque um tempo atrás aí, que não estava rolando. Mas o time está azeitadinho, está muito bem. E começou os 10 primeiros minutos sem tomar conhecimento do Curitiba. Empurrou o Curitiba lá para trás, dando bastante trabalho com o Dudu e com o Scarpa também, né. Que finalizaram aí para o goleiro defender. E a gente foi a maçã do Curitiba. Que dava mais a bola para o Palmeiras sim. E se fechava numa linha de 5. Se você rever aí os melhores momentos, você vai ver. Tem uma linha de 5. Curitiba. Alguma estratégia, né. Que o Palmeiras já até adotou para enfrentar adversários tecnicamente melhores em outras oportunidades. O Curitiba fez o mesmo, tentando tirar a nossa velocidade, tentando tirar o nosso espaço. E o melhor remédio para você contra-atacar um adversário que não quer muito jogo, que quer te dar a bola e explorar os seus erros e os espaços que você pode deixar para transições rápidas, é justamente jogar bola. E foi o que o Palmeiras fez. Foi-se o tempo que o Palmeiras era aquele time extremamente reativo, né. Que esperava o adversário para contra-atacar. Que tinha aquele jeitão de esperar muito na defesa e tudo mais. Foi-se o tempo, né. Hoje se precisar defender, o Palmeiras defende. Se precisar sair em contra-ataque, o Palmeiras sai. Mas se o adversário der espaço para o Palmeiras jogar, o Palmeiras também joga. E é muito difícil para um adversário traçar uma estratégia contra esse time. Porque se ficar lá atrás, o Palmeiras sabe hoje propor jogo. O Palmeiras sabe encontrar caminhos. E se vier para cima, como o Botafogo veio, como outras equipes. Eu, Juventude, eu lembro também, que veio para cima do Palmeiras. Toma coco. Toma coco. Então, é difícil enfrentar o Palmeiras. Um time tão seguro e tão... E sabe muito bem o que fazer dentro de campo, né. Essa é a verdade. É aquilo que eu comentei no começo do vídeo. É o melhor Palmeiras. É a melhor versão do melhor Palmeiras dos últimos tempos. E comentando aí sobre o lance do nosso primeiro gol. Eu queria destacar o Marcos Rocha porque o gol começa numa linda roubada de bola do Marcos Rocha. E aí ele dá uma bela esticada para o Rony. Na medida, o Rony consegue ganhar o escanteio. E no escanteio, a jogada ensaiada sai para o passe curto. Depois a jogada para trás para a entrada da área. O Dudu chega batendo com perfeição. Foi um golaço aí do Dudu. Mais uma jogada de bola parada do Palmeiras que funciona. Mais uma jogada ensaiada que dá certo. Mais um... Mais um... Mais um repertório que o Palmeiras mostra, né. Se tem repertório com a bola rolando. Tem repertório com a bola parada. Tem repertório defendendo e atacando. Ou seja, é uma variação de jogadas absurdas. E aí só salientar, né. Que o Rocha, para mim, o que ele está jogando é putaria. E eu já falei nas lives também. Mas como a audiência aqui é sempre muito rotativa. De vídeos, de lives e tudo mais. Mas eu assumi que eu estava completamente errado no começo do ano. Onde o Palmeiras analisou que os seus dois laterais direitos. Tanto o Mike quanto o Marcos Rocha. Dariam conta do recado que o Palmeiras estava bem servido. Eu achei que não. Falei, cara, não está bem servido, não. A gente não está bem. Eu acho que precisava contratar. E está aí. O Marcos Rocha voando. E o Mike estava jogando muito bem. Até se lesionar. E falando em lesão. O Rocha sentiu lá um problema físico. Saiu, entrou o Garcia também. Que é um moleque muito promissor. Que eu com certeza quero ver jogando mais. E eu acho que é um desses novos jogadores da base. Que em breve vão figurar no time profissional. E com boas possibilidades de dar um retorno. Tanto dentro de campo quanto depois financeiramente. Então nesse jogo que estava amarrado. E o Curitiba tentando travar o Palmeiras. Era vital sair na frente. Para desatar esse nó. E a gente conseguiu. E seguimos mais perigosos ao longo do primeiro tempo. Principalmente com as jogadas pela direita. Scarpa, Dudu e Rony. Jogando em aproximação. Trocando passes rápidos. O Rony muito mais móvel. Do que homem de referência. Ele exerceu muito pouco inclusive o papel de centroavante. Ele caía muito pelas duas pontas. Principalmente pela direita ali. Onde saiam as tabelinhas. E as ótimas movimentações. Desses três jogadores que para mim foram dos melhores em campo. E só para finalizar esse primeiro tempo. Falar do Voadem cara. Que apitou bem para caramba. E parabéns pela personalidade. Tanto do Voadem quanto da equipe de VAR. De não ter marcado aquele pênalti do Murilo. Porque hoje se marca uma série de pênaltis idiotas. Uma série de pênaltis que não são pênaltis. Muitas vezes o cara está em um movimento natural. A bola acaba batendo. E o pênalti é marcado. O juiz não dá no campo. Mas o VAR chama. Aí o juiz se sente pressionado. Vai lá e marca. Então eu não sei a conversa do VAR com o Voadem. Eu não sei se recomendaram alguma coisa. Ele se rejeitou a ver. Ou se simplesmente respeitaram a decisão de campo. Que às vezes é o melhor a se fazer. Fato é que não foi marcado o pênalti no Murilo. E foi perfeito. Porque o braço do Murilo está um pouco aberto. Mas está fazendo um movimento de retirar. É uma jogada muito rápida. Muito perto. Não tem o que fazer. Então parabéns ao Voadem e a equipe do VAR. Que não marcaram esse pênalti. E depois parabéns ao Voadem também. E ao VAR também. Por terem chamado para ver o lance do Anderson. Que pisou no Rony. Era para vermelho mesmo. No segundo tempo Curitiba teve um pouco mais a bola. Mas não conseguiu criar nada de muito perigoso. Não conseguiu levar tanto perigo assim ao gol do Everton. E nem a briga lá das organizadas do Atlético. O gás de pimenta. A paralisação. A porra toda. Serviram aí para inibir o Palmeiras. A gente estava com a armadilha feita ali. Pronto para dar o bote. Teve uma boa jogada do Curitiba que o Everton defendeu. No escanteio. Um contra-ataque. Uma aula do Palmeiras. Zé Rafael conduzindo. O capitão da vez. Depois da série do Rocha. Zé Rafael conduziu bem para caramba. Deu no Verón. O Verón no Rony. Em três tapas o Palmeiras marcou o segundo gol. E o Rony chegou ao décimo terceiro gol dele. São 13 gols em seis meses. Superando a marca que ele teve no ano passado inteiro. Então também não dá para questionar o Rony. Muitas vezes também criticado. Inclusive nesse canal. Mas não tem como questionar a importância dele. Principalmente nessa temporada. Foi importante nas outras também. Mas nessa temporada o Rony está voando. E me parece mais... Nos últimos jogos. Mais focado em fazer o simples. E por isso ele está jogando até melhor. Enfim. No mais aí. Navarro. O Fabinho, o Wesley e o próprio Jorge. Aí tiveram seus minutos de participação. Inclusive eu acho que o Abel está insistindo demais no Fabinho. Porque eu acho que ele pensa no Fabinho como um jogador importantíssimo aí para o elenco. Nos próximos tempos aí. E eu concordo. Eu acho que o Fabinho tem muita personalidade. Joga muita bola. E vai se encaixar nesse meio campo do Palmeiras naturalmente. E no fim das contas mais uma partida irretocável desse Palmeiras. Que vem de uma sequência de bons resultados. E que detém todos os melhores números e estatísticas do futebol brasileiro. E é o líder do Campeonato Brasileiro também. Não por acaso. Retomou a liderança. E é isso. É nóis. O Palmeiras vem. Jogando muito. Vem conseguindo uma sequência muito interessante. Até uma sequência de recuperação por um início meio instável. Agora as coisas parecem que entraram no eixo. E a gente está com boas possibilidades aí de brigar por esse campeonato até o fim. Principalmente se no meio aí dessa janela acabarem chegando mais alguns reforços. Capazes de já já anunciar o Lopes. Se chega mais um volante aí. Acho que a gente completa um pacotão para seguir forte. Enfim rapaziada. É nóis. Segura os porco. E ótima semana para vocês. Tamo junto.